Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, então é o seguinte, eu vou trazer para vocês o vídeo que eu fiz dos preparativos da festa de aniversário da minha mãe, tá? Então é isso aí, gente. Desde as compras até a montagem do bolo, eu gravei tudo e agora vou trazer para vocês, tá? Então vocês não percam, vocês vão amar o passo a passo. Gente, eu comprei o bolo pronto, duas massas de pão de goma. Ai, que delícia! Então foi super fácil fazer o bolo, tá? Eu gostaria até de ter assado ele, mas meu marido quis que eu fizesse um bolo mais fácil para não dar trabalho para mim e para que tudo fluísse mais rápido, né? Então vocês vão amar e vão estar aprendendo como mudar um bolo rapidinho. Então vamos lá, gente, ao nosso vídeo de hoje. Beijo no coração. Então vamos, vamos. Eu vim aqui hoje, gente, na Dijos Doces, atacado e varejo, comprar os ingredientes para o bolo da minha mãe. Comprei massa de pão de ló pronta, assada e vai ficar muito mais fácil de fazer o bolo dela. Meu marido falou assim, leva esse que está mais fácil. Então é isso aí, gente. Tá? Tinha som alto ligado lá dentro. Então não me empolguei muito de ficar gravando, sabe? Porque ela retira todos os nossos direitos, né? Porque tem os direitos autorais. Então é isso aí. Aí eu vou começar a gravar para mostrar para vocês como que vai ficar, né? Os comemorativos para o aniversário da dona Tita. Os comemorativos para o aniversário da dona Tita. Aqui está o recheio do bolo de aniversário da minha mãe. É uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, dois copos de leite, quatro colheres de frio, um creme de leite, né? Como eu já disse, aí eu vou engrossar, gente. Vai ficar algo tipo brigadeiro. Aí quando ele engrossar, eu vou colocar o chocolate. Aí, esse aqui vai ser o nosso recheio do bolo. E em cima eu vou colocar chantilly. Chantilly vai ficar da hora. Esse bolo vai ficar muito lindo, viu? Olha só, gente. Como que está ficando? Já está engrossando, né? Então, esse aqui é brigadeiro, né? Quando o brigadeiro ficar no ponto, você passa assim, né? Ó, já solta no fundo da panela. Só que eu vou deixar ele engrossar mais. Eu vou colocar chocolate aqui, gente. E aí depois eu vou deixar ele engrossar, você vai ser o meu recheio. Vai ficar muito grande. Pensa, pensa, o negócio é bom. Vamos lá. Olha aí, são esses aqui. Chocolate. Do recheio. Agora vamos derreter ele. Vamos derreter, gente, o nosso chocolate. Nossa, aí eu vou colocando, que era bem escurinho, mas eu vou derretendo aos poucos, pra mim não deixar queimar, né? Deixa eu pôr mais. Olha só, gente. Gostoso, né? Essas delícias de chocolate. Ele é meio amargo, né? Aí fica tudo assim, né? Chantilly e chocolate. Eu gosto de fazer esse recheio. Ele é uma delícia. Vamos colocar mais. Hum, fofo. Hum, fofo. Hum, fofo. Olha só, gente. Já deu ponto. Já deu ponto, gente. Olha aí. Olha, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando dá o ponto, olha. Tá vendo? Tá vendo? Então está pronto o nosso recheio do bolo da mamãe. Bom dia, gente. Hoje eu coloquei a toquinha, porque eu vou fazer o bolo de aniversário da minha mãe. Então eu comprei a massa pronta, já assada. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá no nosso vídeo de hoje sem perca de tempo. Olha só essa massa. Pão de ló, sabor neutro. Ele pesa 650 gramas e já vem assado. Aí tem esse aqui. Pão de ló de chocolate, também pesa 650 gramas e já está assado. Aqui eu fiz o meu creme, né? De chocolate, com leite condensado, creme de leite. Tá gelado. Vou colocar no meio. E o chantilly está lá no freezer, pra dar mais uma gelada, né? Pra ir pro acabamento. Então vamos lá? Ó o nosso bolo de aniversário da Dona Dita. Então vamos lá. Vamos abrir o pão de ló primeiro. Vamos abrir esse creme. Olha só, gente. Que interesse. Olha isso. Que sonho. Nossa. Muito bom, né? Então vamos lá, gente. Vamos dar mais espaço. Vamos trabalhar com o outro bolo. Vamos seguir aqui. A casa. Vamos escalar no pão do lixo. Vamos seguir aqui no pão. Vamos puxar. Não precisa cortar ele. Tem o lixo aí no meio. Já vamos trabalhando delicadamente. Uma massinha bonitinha. Aonde que a gente precisa fazer bolo assado, gente? A gente pode comprar assado, né? Quer dizer, hoje em dia já tem toda uma prática em casa. Pra fazer uma festa de aniversário. Então, vai. Pronto. Não vai ficar bonito, uma massa fofinha, né? Agora, gente, eu abri o refrigerante pra molhar o bolo. O chantilly, gente, eu comprei de um quilo. Já vou colocar pra bater. Vou colocar lá na batedeira. Então, tá aqui, gente, o chantilly. Eu já balancei ele. Agora, vou abrir ele. Vou colocar aqui na minha batedeira pra bater, enquanto eu fechei o bolo. Bater tudinho que sogar, depois a gente coloca no café. Faz aquele café cremoso, hum, que beleza. Nossa, gelado. Só que eu coloquei no freezer, um pouquinho. Era pra dar uma gelada melhor, né? Olha só, gente. Que dói a mão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai ficar super recheado, super, 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 todo mundo gosta de chantilly e todo mundo O nosso outro, o nosso outro, a nossa outra parte, o nosso outro Tá vendo? Agora eu vou abrir esse e trabalhar com esse. Depois eu vou pesar, vai pedir uns três quilos nessa faixa. Eu vou pegar um pequeno. Eu vou pegar o pequeno. Então eu vou pegar o pequeno. Essa massa é muito boa, gente É muito fofinha Olha só Vamos cortar com cuidado Acho que você já vai cortar o tempo Mas deixa Vamos cortar aqui Nossa, vou colocar um pouquinho aqui, né? Só pra gente tirar esse porão Vou pegar esse baixo Vamos, vamos, vamos o nosso bolinho vamos olhar ele para o refrigerante também o bolinho está muito ruim vamos olhar o nosso bolinho vamos olhar o nosso bolinho vamos olhar o nosso bolinho vamos lá passando o nosso chocolate vamos passando o chocolate vamos passando o cuidado quando eu pegar o bolo e voltar eu volto o pedaço do bolo se você não passar direito você lembra quando eu comecei a fazer bolo porque eu vendi muito bolo em Versailles trabalhei mais de 20 anos com bolo então agora eu enjoei aí meu marido não quer é que eu fico trabalhando com o bravo é simplificar tudo aí ele põe essas massas prontas também não precisa acabar tendo rola acendo mas tudo bem pelo ponto de quanto faz o bagunça na minha cozinha e como vai ter a festinha da minha mãe é até melhor mesmo acontece é o que euguno é é pra dentro de certa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos pôr o corante aqui, gente. Deixa eu tirar a tampinha, né? Vamos lá. Olha que cor linda, gente. Ficou bom, né? Vamos lá? Vamos passar com essa faquinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aí, gente, chantilly. Já está indo pra cima do nosso bolo. Já estamos cobrindo, né? Tá vendo que bonito? Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Vamos lá. Vamos passar o branco aqui, gente. O nosso bolo vai ter duas cores. Branco e rosa. Nossa, como é bom. Morran, olha queligt. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Vamos lá. 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 Vai ficar pesado, né? Vamos lá. 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 As pérolas estão caindo no chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa mais linda O bolo da dona Dita Ficou um sucesso o bolo da dona Dita Olha só que chiqueza isso Meu Deus Meu Deus Está pronto gente O bolo de aniversário da minha mãe Olha que bonito que ficou Está vendo as beiradinhas Tudo enfeitadinho Com pérolas, com flores Então está aí Agora é só colocar lá na geladeira Lá fora e deixar para sábado Vamos colocar uns confetes Gente A gente comprou Vamos deixar esse bolo colorido Vamos colocar uns confetes Mãe, chocolate Está enfeitando demais É, vai ficar bem enfeitado Seu bolo Gostoso também A gente está colocando o dedo no bolo Aí não dá Deixa eu nivelar aqui de novo Ai meu Deus Tem que secar a espátula Colar a faca Colocar um confete Está bonito já Está bom né Está bom né Está ficando O banheiro do confete Vai ficar de cara Se fizer brigadeiro Dá para rolar brigadeiro no confete Está bem? Está bem tal Você comprou o banheiro do brigadeiro? O banheiro vai fazer Você vai tirar de baixo O negócio Não, vou deixar para segurar a forma Tem que cair um confete Ali no cantinho Vou deixar para segurar Eu vou deixar a casa organizada Porque eles chegam amanhã Ficou assim gente O bolo de aniversário da minha mãe Que eu fiz Olha só as flores Então faz tempo que eu não faço bolo Que eu não confeito Eu nem tenho material Bico essas coisas para confeitar Mas improvisei E está aí Ficou legal Então ficou assim gente Agora vou colocar lá na geladeira Eu acho que ficou muito rosa né Ai mas eu gosto de rosa